Quantas noites vai virar Até perceber que nunca me esqueceu As horas me dizem Que o tempo é pra sempre, mas eu não sou Acorda pra gente Eu canso de ser o seu despertador O que virá se virá ninguém sabe A minha paz está na paz que me cabe Eu posso ser o grande amor da sua vida Eu posso ser sua saudade mais doida E o que virá se virá ninguém sabe A minha paz está na paz que me cabe O grande amor da sua vida Eu posso ser sua saudade Senhoras e senhores, Paula Fernandes Quantos beijos vai errar Até descobrir que o certo era o meu Quantas noites vai virar Até perceber que nunca me esqueceu As horas me dizem Que o tempo é pra sempre, mas eu não sou Acorda pra gente Eu canso de ser o seu despertador E o que virá se virá ninguém sabe A minha paz está na paz que me cabe Eu posso ser o grande amor da sua vida Eu posso ser tua saudade mais doida E o que virá se virá ninguém sabe E o que virá se virá ninguém sabe A minha paz está na paz que me cabe Eu posso ser o grande amor da sua vida Ou posso ser tua saudade mais doida E o que virá se virá ninguém sabe A minha paz está na paz que me cabe Eu posso ser o grande amor da sua vida Ou posso ser tua saudade mais doida Quantas vezes vai errar Até descobrir que o certo era o meu Paula Fernandes! Obrigada, tchau!